Apoio 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 O bolso parece que eu tive empolgado no trem da samba Eu tenho um barco de botão, não tenho espalhada no chão A queda do chão de pressão, eu não tenho uma palhação Você sabe quem é de cima, você sabe quem é de cima A prima de mariazinha, você sabe quem é de cima A prima de mariazinha, aquela que me fez entrar na roda pra samba A nova jogada, aquela que me fez entrar na roda pra samba Joga o 이�ão, eu não tenho um barco de botão Um jogada, a prima de mariazinha, eu não tenho um barco de botão Um jogatinho, eu não têm um barco de botão, eu não tenho um parlamentar Eu tenho um jogatinho, eu não tenho um barco de botão E pra um lado e pro outro, não é um devil em dando o pescoço E pra ele pôr, o jornalho e pro outro lado e pro outro Usou os joelhinhos e na cabeça, tá genoubado O joelho, a cabeça, joelho, a cabeça O portal pagodom.net, sucesso! Ela sambava de montão, ela, ela sambava, ela sambava de montão Se inventou logo, tu soube, salvador Chegou o prazer, então a receita Levante a cabeça e na escureza Joga a cozinha, você já joga E solta, e solta, e solta, e solta, e solta, e solta E por lado e pro outro, não é o tchan virando o pescoço No joelhinho e na cabeça E o joelhinho da cabeça, joelhinho da cabeça E o joelhinho da cabeça, joelhinho da cabeça Chaparô